Música Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como ser afins que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o Teu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz E Tua presença, Teu prazer Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o Teu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como ser afins que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o Teu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me vêm, debaixo de Tuas asas É o meu amigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me vêm, debaixo de Tuas asas É o meu amigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Olá, graça e paz, boa noite a todos Estamos retornando para darmos continuidade Ao vigésimo terceiro dia deste grande propósito em orações Combatendo o medo Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs Que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei exatamente o horário do clique Mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida Que há de restaurar a sua fé e a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo Podemos ter duas reações perante o medo Deixar que nos domine ou entregar a Deus As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus E se deixaram cair no pecado Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória Quando você está com medo, lembre-se Deus é muito maior e Ele está cuidando de você Peça coragem a Deus e confie no seu amor Deus vai lhe ajudar a superar o medo E hoje, neste 23º dia deste grande propósito em orações Trago para leitura e meditação o livro do profeta Ezequiel Capítulo 2, versículo 6 E a palavra diz E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente e nem das suas palavras Não tenha medo Ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões Não tenha medo do que dissere nem fique apavorado ao vê-lo Embora sejam uma nação rebelde Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em vossos corações Não fique desanimado com a vida Você já iniciou uma obra esperando resultados grandiosos? Mas no final se decepcionou com o que aconteceu Independentemente de nossa fé Algumas vezes nos sentimos desanimados com a vida Os mais desavisados podem achar que os planos de Deus foram frustrados Ou que o nosso coração foi enganoso Sempre que iniciamos um plano O qual julgamos ser o de Deus Imaginamos que os resultados são grandiosos Algumas vezes fazemos algo em nossa vida pessoal Ou até em nossa vida espiritual Esperando grandes reviravoltas ao nosso redor Mas quando os resultados não são os que esperávamos Questionamos a Deus o que deu errado Onde falhamos Até achamos que estamos em pecado Ou que, na realidade, o que planejamos não era o que Deus queria Mas o que o nosso coração desejou Na verdade, mesmo quando os planos são de Deus Os resultados podem não ser espetaculares aos nossos olhos Os profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel Souberam bem o que é isso Os três são exemplos de profetas Que foram chamados por Deus Para realizar grande pregação E feitos no povo de Israel Mas o coração duro do povo resultou em finais desanimadores O nosso chamado, no entanto, deve ser cumprido Independente dos resultados obtidos Caso nossa expectativa não seja alcançada Podemos ficar desanimados com a vida E enfraquecer nossa fé Por isso, quando Deus nos chama Para algum propósito Devemos entender bem que É nosso dever fazer o que nos foi imputado Independentemente dos resultados Aparecem ou não Se o nosso foco é o resultado E não o trabalho Constantemente ficaremos desanimados com a vida Para a compreensão disso Devemos ler Ezequiel 2 Neste capítulo, o Altíssimo chama o profeta Para falar com o povo de Israel Mas deixa bem claro Que poucos receberiam sua mensagem Outro exemplo que podemos salientar É o caso de Moisés e o faraó Diversas vezes, o faraó foi advertido A deixar o povo ir Mas, por nove vezes Voltou atrás em sua palavra Nem por isso, Moisés ficou desanimado Com a vida e desistiu Até Jesus não fez muito milagres Juntamente em sua terra Por falta de fé das pessoas Mateus 13, versículo 58 E não fez ali muitas maravilhas Por causa da incredulidade deles Compra o seu propósito Voltando a Ezequiel Vamos ler Ezequiel 2, versículo 5 E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir Porque eles são casa rebelde Hão de saber Contudo que esteve no meio deles um profeta O profeta foi enviado A levar a palavra de Deus A um povo de duro coração Assim também nós, muitas vezes Somos chamados para levar a palavra A palavra de Deus Aqueles de coração duro No entanto, desistimos Mesmo antes de começar Porque já imaginamos Que nossas palavras Não serão ouvidas No trabalho, na escola, na faculdade E em nossa própria família Escolhemos a quem falar do Evangelho A quem tem um coração mais inclinado Evitamos falar do amor de Deus Para uma ou outra pessoa Porque já imaginamos que não aceitarão No entanto, a passagem de Ezequiel Mencionada, nos mostra que a vontade do Eterno É que falemos Quer ouçam, quer deixem de ouvir O importante é que o profeta pregue Não se desanime com os resultados Na sequência, podemos ler que A orientação de Deus É que devemos persistir Mesmo com as dificuldades E tu, ó filho do homem Não os temas Nem temas as suas palavras Ainda que estejam contigo Sarsas e espinhos E tu habites entre escorpiões Não temas as suas palavras Nem te assustes com os teus ceblantes Porque são casas rebeldes Tema desta noite Ezequiel 2, versículo 6 Certamente, quando iniciamos a obra de Deus Enfrentamos muitas dificuldades Pois o inimigo de nossas almas Lança seus dardos para desistirmos Assim, talvez, possa nos acusar de O profeta não foi ou qualquer coisa do tipo Seja para iniciarmos no grupo de louvor Nas aulas da igreja infantil No evangelismo No grupo de atalaias Participar de células Ou qualquer outra rotina da igreja Enfrentaremos dificuldades Não apenas pessoais Mas na comunhão Nas tarefas Ou espirituais A palavra de Deus nos diz para não temer Especificamente, no caso de Ezequiel O Senhor é bem claro ao dizer Até nem te assustes com os teus semblantes Pois aqueles que ouviram as profecias de Ezequiel Fariam pouco caso dele Para nós podemos entender que também podemos iniciar uma obra de Deus Já sabendo que as pessoas não aceitarão o que falaremos Quando falamos do amor de Deus, do poder do sangue de Jesus Muitos não aceitarão e rejeitarão nossas palavras Mas isso não significa que os planos de Deus foram frustrados O que Deus espera de nós é a nossa iniciativa Os resultados fogem do nosso controle Quem está desanimado com a vida Receber uma mensagem de esperança e de renovo Mas alguns rejeitam E isso não deve trazer desânimo para nós Resultados fracos não devem enfraquecer nossa fé Para finalizar, vamos meditar em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo Não sejais rebelde com a casa rebelde A última orientação de Deus para o profeta É para que ele não se torne como o povo rebelde Resultados desanimadores Podem nos levar à decepção Enfraquecimento da nossa fé Quando nos decepcionamos com os resultados Podemos crer que Deus não é tão poderoso quanto imaginávamos O que pode nos levar à rebeldia e descrença em Deus O que Deus espera de nós Quando somos chamados a falar de seu amor às vidas É nosso empenho e comprometimento com a sua orientação Os resultados bons ou ruins Não significam que não fazemos tudo corretamente Ou que somos fracos, falhos ou inúteis Não fique desanimado com a vida Se as coisas não andam como você imaginava Faça sua parte bem feita Meu irmão Mirma Todos os profetas da Bíblia sofreram perseguições Sérias acusações e oposições Atualmente muitos se levantam como profeta e apóstolo Mas pregam e vivem prosperidade e riqueza Seriam esses os falsos profetas e mestres Sobre os quais Jesus nos alertou? Devemos examinar as escrituras para não sermos enganados E a conclusão que eu chego nesse vigésimo quarto dia E a conclusão que eu chego nesse vigésimo terceiro dia As pessoas não mudam muito de geração para outra Elas são teimosas e rebeldes hoje como eram então Nossa responsabilidade também não muda Fale a palavra de Deus sem compromisso ou medo Assim seja, assim diz o Senhor Amém e graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações Estamos aqui reunidos em sua santa presença Pai Celebrando o seu grande agir sobrenatural Oramos e agradecemos o seu santo nome Pois tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim Tu sondas os nossos corações E neste exato momento Permitimos que o Senhor adentre E faça o renovo em nossas vidas Não queremos ser rebeldes Ou ser participantes Das obras malignas do diabo Mas queremos ser sim instrumentos de vossa paz Instrumento para que possamos levar vidas A outras pessoas Assim como nós recebemos da parte daqueles que foram usados por ti Louvamos e agradecemos, Pai Pela sua infinita misericórdia para conosco E nos declaramos sermos fiéis a ti Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Amém e graças a Deus